Música Fala galera, pois bem, tudo bem pra vocês um novo episódio da nossa série de ZombiU e meu povo Como muitos de vocês vinham pedindo pra me postar a ZombiU pra gente poder terminar a série Eu decidi fazer o que? Eu decidi como dá pra perceber no tempo do vídeo Terminar tudo em um único vídeo Eu sei que vai ficar bem extenso, tá? Eu acho que a gente vai ter aí mais uma hora e meia ou sei lá, duas horas de gameplay ainda Porque eu ainda tenho que levar o antibiótico e fazer um monte de coisa Mas qualquer coisa eu dou alguns cortes na hora que eu for andar pelos esgotos ou coisa do gênero Pra poder agilizar, já que lá não tem nada, é só pra gente ficar andando livremente mesmo E eu quero ir lá nesse episódio A gente com certeza vai chegar no final do jogo E eu quero ir lá entregar o antibiótico pra aquele filho de uma égua lá Que tá com a energia pra gente poder finalmente restabelecer essa bosta dessa energia Porque a gente precisa da energia pra poder restabelecer o sinal de rádio O sinal de rádio a gente também consegue escapar Porque aí a gente entra em contato com aquela minazinha lá do helicóptero, né? Que parece que eles conseguiram um novo modo pra gente poder escapar Dessa Londres pós-apocalíptica Então eu tenho que ver... Peraí, eu acabei o meu objetivo Aqui, achei Tem que chegar lá no poço de gasolina Então eu vou por Baconfields Será que eu vou por Baconfields? Seria mais fácil? Ou o mercado de Brick Lane? Não, é melhor ir por Baconfields Então vambora por Baconfields E a gente vai dar uma volta lá Até chegar nesse cidadão arrombado de bosta Que quer o antibiótico pra sua esposa Que possivelmente está morta E ele possivelmente tá louco E tá falando sozinho Eu acho que aquela criança que tava com ele É louca, né? No caso ele é louco E não tem ninguém lá com ele Nenhum filho, nenhuma mulher Eu acho que ele tá lá sozinho E... Sei lá, ele é retardado Mas ele é o único que tem O que a gente precisa Que seria... De volta a energia elétrica Peraí, eu acho que eu tô... Que eu tô... Naquela... Não tô na parte do gerador Eu acho que eu tô naquela parte lá Que a gente foi no último episódio A caminho da creche lá Se eu não me engano é pra cá Se for vou ter que dar um corte de novo Vamos ver se é pra cá É, eu acho que é pra cá sim Ali em cima tem a creche Pelo menos é o que dá pra ver no mapa Ah, mas aí dá pra ir aqui Pela... Pela esquerda Em Ciptal Fills E a gente consegue por lá Vamos lá Porta de bosta Abre! Mano, o carregamento desse jogo É muito demorado, velho Fica agoniado com isso Ele fica tudo branco do outro lado aqui Maravilha Depois que a gente terminar Essa série do ZombiU Que eu espero que eu termine Nesse episódio aí Beleza, pode Dar chuva à vontade aí Que eu sei que já não tem mais nenhum zumbi aqui Que eu matei tudo Então vambora Na realidade eu não matei nenhum, né? Eles me seguiram no último episódio Eu não matei nenhum Ah, vai se fuder esse jogo, velho Carregando toda hora Carrega isso, carrega aquilo Ainda fecha a porta, tá ligado? E eu espero terminar ainda nesse vídeo A série do ZombiU Pra gente poder Continuar na série do Direction of Us Que eu preciso terminar as semanas Abriu? Abriu Que eu preciso terminar as semanas E A série do GTA também, né? Que eu tenho que fazer também Terminar também a série do GTA Pô, esse caminho aqui Não, esse caminho é o mais curto É o mais curto O outro eu teria que passar Por todas aquelas áreas de beco Subir a escada Passar pra aquela parte Daquele campo onde tinha as minas Seguir pra direita E ir pro segundo andar Achar as duas escadas Ixi, Maria O outro lado era bem mais demorado Esse lado aqui é mais rápido Vambora Aqui eu só pego duas portas de loading E já era Então a gente chega lá Numa buena Então, povo Quando eu estiver naquela rua lá Naquela safe house Onde a gente fica Olhando pro posto de gasolina Quando eu estiver lá Eu volto, beleza? Vou poder cortar E o vídeo não ficar Duas horas Porque Vai demorar pra caramba Mano, eu tô sentindo até a dor No coração de postar isso aqui Mas quando eu chegar lá Eu volto, tá? Já volto Can anyone hear me? Please help us There are three of us Here in St. George's Church On Wrigley We have food, water Even for guns But we're trapped Please, is there any police out there Or anyone who can help? Please help us Please Oh, that sounds like A trap In a blind It's Road From George's Way I'm surprised That here Is there any single Air Black Land By now Let alone Okay Okay Antes de a gente chegar lá A gente acabou recebendo Uma espécie de novo Objetivo Que esse jogo adora fazer isso Fazer ir lá pra casa do caralho E quando eu chego pro objetivo Ele me dá outro objetivo Em cima desse primeiro objetivo Eu já falei isso pra você 300 vezes, né Eu sempre sei o que esse jogo faz Eu fico indignado com isso E parece Né Parece ao que tudo indica Estamos de novo Pra tentar ajudar mais gente, né Que eu já não suporto mais isso A gente só ajuda Mas ser ajudado Bosta nenhuma, né E parece que a gente vai ter que ir nesse local Não sei o que São Jorge Igreja Eu acho de São Jorge Um negócio assim Que a gente vai ter que ir Porque lá tem uma família Com crianças Eles estão Eu também senti cheiro de armadilha Vindo dali Eu sinceramente Acho que é uma pura e mera armadilha Porque Eu não creio que alguém Simplesmente no rádio Iria dizer Ó, vem cá A gente tem comida Água, alimento Cola aqui com nós É isso aí Porrada neles Vou só deitar aqui pra salvar uma vez E eu não creio que a pessoa Iria fazer isso, tá ligado É É meio óbvio Que seria uma armadilha Mas esse meu seu madruga obeso Né Que é um seu madruga obeso Esse Ele vai Eu vou obviamente tentar Ir pra lá, né Com ele Porque deve ser o objetivo Perante a gameplay do jogo Antes de a gente poder escapar Mas deve ser sim Uma armadilha Primeiro eu vou restabelecer A bosta da energia Que eu tô meio indignado Depois a gente cuida dessa mina aí Dessa mulher Que a gente já tem que ajudar Primeiro Estamos nessa maravilha De local de novo Onde tem 480 mil zumbis Um me viu A mulher também me viu Ó, que maravilha Vão vir todos eles Subir a bosta da escada Deixa eu ver Se eles vão aqui já Vão aqui já Quer ver? Até vendo Só se a porta ali estiver fechada Mas eu acho que eu deixei aberta A última vez Será que eles vêm pelo outro lado? Não, não vem não Cadê? Cadê? Cadê o pitaputa? Deixa eu ver aqui Onde é que eles estão? A mulher ainda tá ali A mulher não veio Mas eu acho que o gordinho veio Porque ele já não tá mais ali Deixa eu ver Cadê? Cadê esse arrombado? Ai, eu odeio isso, velho E se eu descer a escada Ele vai ficar olhando pra cima E não pra baixo Isso vai dar um grande problema E eu não consegui escutar a televisão E cara, isso é muito frustrante Não dá pra ver lá embaixo Jogava a calha com você Cadê o gordinho? Gordinho Gordinho Ih, agora a mulher me viu Cadê? Ele não veio não Eu não sei se eu queria vir Caramba, tô citando o som bem perto de mim agora É muito agoniante Não poder escutar o som do jogo, cara O Will devia ter a entrada pra fones assim Não podia ser só com aquele fone da Nintendo Ah, o cara tá lá embaixo Deixa eu pegar esse aqui então Tá calado Vamos lá, amiguinhos Se juntem Com o meu flare Deixa eu ver se eles se juntaram Tá todo mundo lá Todo mundo lá Vai lá, vai lá, minha senhora Vai lá Isso aqui é a maravilha Ai, ai, ai Eu adoro quando as coisas funcionam Quando dão certo é bem legal É, tinha a porta aqui Eles não iam subir Mas por algum instante Eu pensei que eu tinha deixado a porta aberta Talvez quando dei reboot no save Ou a porta trancou, né Deixa eu ver se tem algum por aqui Acho que não, né Tem um monte de curva Tá, vambora Devagarinho Aquele lá ainda tá lá? Acho que não Mas é mais seguro A gente dar essa volta com calma Tem um bem aqui, ó Aqui tem um Ali em cima Pelo menos é o que tá dizendo o radar A gente não vai lá Vamos ver pra cá Onde que eu posso entrar aqui de novo? Era aqui? Não, era lá naquele canto lá Tá, beleza Vamos correr lá Pronto Entrei Fechei Beleza Agora é só a gente Entrar na loja Pronto No posto, quer dizer Vamos ver o que o cara vai falar pra gente Cadê? Reabasseça o girador Troque os remédios Blá, blá, blá Peraí, peraí, peraí Tem zumbi aqui dentro O cara tá ali morto? Nossa Tem um bem aqui com medo o cara Tá ligado? Não, é o cara É o cara, velho É um boss Por favor, me mate Com prazer, cara Não tem problema não Pode vir Contando que a sua família não venha junto É, então a família era real mesmo Olha o filho dele no chão Ele matou o próprio filho Caralho, que tensa, velho Talvez o antibiótico tenha sido pra ele Não pra esposa dele, né Ou a esposa dele tá aqui dentro também Ah, que legal, né Agora vamos passar pela Casa do Inferno Não bastou a creche do inferno Agora tem que passar pela Casa do Inferno também Atualização de diário, beleza Que música foi essa? Ok, música meio sinistra Veio baixinho de longe da minha TV Que eu tenho que ficar longe da televisão Pra não dar o som aqui pra vocês Peguei o que? Isso aqui é flecha de quê? É munição de quê? Submetralhadora? Eu tenho a submetralhadora, se eu não me engano Levante o gamepad Segure ali um para usar o scanner Eu não sei disso, caralho No final do jogo Que tu vai querer me ensinar isso? Deixa eu ver aqui o que tem de bom Ó, aqui, ó Aqui é o meu objetivo Reabassei seu girador Aqui é a porta de saída Beleza, analisada Tá de boa Pelo menos não tem nada aqui Tá bom o jogo, calma Pode sumir a mensagem aí Deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui na mochila Talvez essa arma aqui seja a minha submetralhadora Eu não sei se é essa aqui Ou é a AK que é classificada É, não é essa aqui mesmo Ai, que maravilha Tenho fucks e fabulosas Duas balas Dois tiros e já era Que maravilha Ok Vamos fazer o que então É, tá bom, tá bom Deixa assim Deixa eu apagar a lanterna aqui Porque já tá uma luz de velas mesmo Ó, que maravilha Tô com medo de ir no segundo andar Porque a esposa dele pode estar lá Deixa eu ver se o filho dele tá vivo Vamos bater Por precaução Não, ele é intrangível Ele é um rapaz intrangível Ele foi moldido por um zumbi Mas infelizmente ele não vira zumbi Que saco essa mensagem é na tela, velho Eu já sei, pô Eu jogo essa porra aqui já Ah, faz muito tempo Não precisa ficar querendo me ensinar Ah, que porcaria E o cara sai dali e ainda continua a bosta da mensagem O que tu quer que eu escanei, pô? Ali em cima não dá pra ir Talvez eu tenha que ver algum símbolo na parede, né? Através dos quadros, sei lá Abrir uma passagem secreta Tem essa porta aqui Essa porta aqui dá pra abrir? Não Aquelas portas inacessíveis Aí tem a poltrona Que você não consegue passar pro outro lado A gente não consegue subir a escada De qualquer forma tinha aquilo ali também Não dá pra ir lá Então é aqui que a gente tem que ir mesmo Beleza Dá mais uma verificada aqui A gente encontra algum tipo de símbolo Ou algo assim Utilizando a luz Do Scanner Aqui, reabastei o seu gerador Tá, beleza Tá atrás de uma porta por aqui Eu tenho que primeiro achar uma espécie de código Ou algo do gênero Talvez aquela porta ali atrás do sofá Pula, meu filho Ai, que saco Deixa eu ver pra cá Deixa eu pegar então daqui pra lá Deixa eu ver essa parte da cozinha Tá na cozinha? Ixi, tá na cozinha Vou restabelecer Tá, peraí Primeiro deixa eu ver aqui Nada lá pra cima Nada, beleza Agora o último scanner É só no corpo do cara mesmo Nada nele Nada no filho dele Beleza Então tá por aqui, ó Pelo menos a mensagem Diz que tá aqui Deixa eu quebrar essa TV Se tem alguma ligação Não, não tem Aqui em cima No armário Também não Aqui embaixo Pia de louça suja Nada Porra nenhuma Isso aí Porrada neles Que bosta E agora eu tô preso Ai, ai, ai É, pô Eu acho que fica fora da casa dele Eu tentei escanear por tudo lá E não achei nada Que eu poderia usar Caramba, tá Tem muito zumbi aqui, velho Meu Deus Se essa porra ficar na rua Eu vou ficar muito indignado, né É aqui É aqui É aqui pelo menos Vamos lá Tá, preciso do scanner Pra invadir Vamos invadir aqui Com o scanner Talvez eles não conseguem Passar por aquilo aí Meu Deus Como demora Meu Deus Vai, 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 vai Scaneei Scaneei, scaneei Scaneei Tem que escanear mais? Mais? Sério? Ai, não acredito Esse jogo tá de sacanagem Se os bichos entram aqui Eu vou ficar muito puto Cadê? Tão entrando aqui Tão entrando aqui Cadê? 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 Ih, tem uma entrando lá Do outro lado Lá pela direita Tem uma entrando Deixa eu ver se eu consigo passar agora Consego, consigo, consigo Consego Fecha isso Beleza, safe house aqui Safe house Que alegria Que alegria Deixa eu acender essa minha lanterninha Linda Opa Que porra que é ela ali? Nossa senhora Eu não ia deixar isso aqui pra trás É, quase deixando o combustível ali Eu tento afastar alguns imigrantes Você sabe Mas não se sentem por isso Olhe por aí A luz não discriminou A imigração Era sempre uma distração Para que os idios em charge Destruem o país Sem o nosso fone ordinário Não se sentem Ok Deixa eu quebrar aqui A barricada Mesmo sistema da barricada Mas na verdade é pra ele tirar ali A tampa do esgoto Deixa eu ver Qual é o nosso objetivo agora Mercado de brick lane Porque tem que salvar a galera lá no mercado Então primeiro vamos pro abrigo Lá na briga eu vou restabelecer primeiro a nossa energia Porque já não aguento mais ficar nesse escuro interminável E conseguimos agora uma 12 Muito foda Conseguimos uma 12 Vai ajudar muito agora Pra poder escapar De Londres E conseguimos também A própria gasolina em si Pra restabelecer o gerador Verifique os monitores da câmera Ok Primeiro eu quero restabelecer Eu não lembro onde é que ficava certinho Acho que é pra cá Que fica aquele bagulho do gerador Nunca tinha visto Aqui Deixa eu botar aqui Ativar Segurar Ah E que se faça a luz Uh Luz Demorou mas foi Ah que alegria Está tudo aceso Ok Qual o nosso objetivo agora? Ajudar a bosta daquela família Quer ver? Tenho certeza que o jogo vai querer me ferrar por causa disso E obviamente nós vamos ficar com a nossa titia 12 né A nossa titia 12 Olha que linda Olha que coisa mais linda Adorei Adorei Salve a garota Salva o jogo Essa garota que se ferre Porra Devia dar pra gente simplesmente deixar a garota se ferrar né Eu não queria ir lá salvar ela Eu queria sair da porra de Londres Pelo menos é isso que eu faria Porque eu não sou nenhum capacho Eu sou obrigado a ir lá e salvar uma galera Se eles estão em 3 Cheios de arma E não conseguem sair de lá Como é que eu quase sem arma nenhuma Só com uma 12 agora e sem bala de pistola Vou conseguir fazer alguma coisa? Eu vou lá Serve de carne pra eles Peraí Eu acho que nem como fazer um upgradezinho aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer um upgradezinho na nossa 12 Ah não Eu deixei o PF lá atrás Puta que merda Deixa eu ver se eu consigo fazer no mínimo Na submetralhadora Eu consigo Na submetralhadora eu vou botar um pouquinho mais de bala De capacidade Quero botar Mais um pouco de poder de fogo E eu quero ver se eu consigo aumentar a precisão Aqui ó Consegui aumentar Beleza Validar Ok Conseguimos melhorar no mínimo a nossa Nossa metralhadora A submetralhadora Deixa eu ver se eu consigo botar mais bala nela Não Ela ainda está com duas Ok Paciência Vamos lá Ver se eu consigo achar no mínimo mais algumas balas né Deixa eu vir por aqui Que eu tenho que chegar no mercado Seria o nosso caminho A gente está no abrigo agora Mas o jogo está falando que eu tenho que ir pelo abrigo Mas eu não quero ir pelo abrigo Porque o mercado de brick lane vai ficar lá do outro lado Eita Beleza Você está me falando Para ir a pé Eu vou ter que ir a pé né Isso aqui é registro do jogo Ele não iria deixar eu ir sem ser a pé né Ia ficar enchendo saco Enchendo saco Eu teria que ir a pé de qualquer forma Teria que voltar aqui E eu vou poupar tempo de uma vez Ai ai Como essa área Essa área aqui é meio nostálgica né Nossos primeiros Zumbis Que a gente enfrentou Ok Vou ter que ir a pé mesmo Quando eu chegar lá Onde a gente vai encontrar com a garota Lá no mercado de brick lane Eu volto para vocês Senão eu vou ter que ficar Zanzando muito a pé Passar por muita tela de loading Vai demorar demais Então quando eu estiver lá Eu volto Ok Pô Antes eu voltar lá Eu tenho que gravar essa parte aqui para vocês Porque a gente está indo por um caminho novo Eu escaneei essa porta aqui Que eu nunca tinha passado Era aquela porta que sempre permaneceu trancada para a gente Isso aqui acabou sendo um caminho novo Talvez tenha alguma animação nova Alguns zumbis e tal Então é melhor eu gravar desde aqui Eu achei que a gente iria pelo caminho tradicional de brick lane Mas a gente não tem que ir para o mercado de brick lane E sim para os fundos dele E não tinha como ir lá antigamente Então é um novo mapa O caminho inteiro vai ser novo provavelmente Então a gente vai ter que pegar esse novo caminho Para poder chegar até lá Esse caminho aqui está sendo ctrl c, ctrl v De vários caminhos que a gente já passou Esse aqui é uma maravilha Ah é pronto Tela de loading de novo Eu adoro quando eu passo dentro desse terminal Porque esse terminal é a primeira câmera que você hackeia E quando você hackeia a câmera do terminal Você tem o mapa dele inteiro E o terminal eles são três partes Então quando eu ando aqui Eu me sinto totalmente à vontade Porque eu olho para o gamepad E vejo completamente o mapa ali Agora quando você vai para um lugar novo Que é tudo escuro Você não tem o mapa no gamepad É muito frustrante cara É muito apavorante Como agora por exemplo Que eu já não tenho mais o mapa aqui Beleza Dentro da igreja de São Jorge A igreja de São Jorge deve ficar perto de brick lane Por isso que a gente deve estar indo para lá Mas é provável que eu tenho que dar mais uma pernadinha E tal Vamos que vamos Ah inclusive vocês falaram nos comentários No último episódio né Que em breve eu iria enfrentar um infectado Que é muito forte E talvez eu enfrente Talvez não Eu vou enfrentar agora né Porque Tem um monte aqui cara Porque eu vou zerar o jogo agora Deixa eu ver O que tem aqui Ok então Se ela está dizendo a verdade Apenas essas surpresas Então vamos ao menos Tentar manter você vivo Para que você possa trazer Algumas para trás No meio Traveça a luz Se é uma perda Você pode perder tudo Você fala isso Quando eu já sair do abrigo Porra Eu não vou voltar para o abrigo Com certeza é uma armadilha Depois de ele ter falado isso Ah não acredito Vai tomar no cu Esse aqui é aberto Esse aqui eu acho que está vivo Deixa eu ver se consigo bater daqui Não consigo mandar passar aqui Está vazio Então beleza Está certo Tem zumbi bem aqui Eu não sei se ele andar de baixo Ou se ele sair aqui em cima Pode ser que ele esteja na água E tem minas aqui também Eu estou vendo ali O emblema da mina No chão Bem gigante ali na frente Ali na frente vai estar cheio De minas no chão Não quero que isso aconteça Deixa eu ver Tem lá na ponta zumbi Tem itens aqui no chão Para pegar Cadê? Onde? Onde? Ui ali Ali Ah meu Deus Tem vários aqui Eles estavam dormindo Puta que merda Cadê? Cadê? Olha lá vem Lá vem Ó tem outra aqui Nossa velho Que sacanagem desse jogo Deixa eu testar essa belezinha então Vem cá neném Vem cá neném Vem cá neném Vem cá nenenzinho Vem Vem cá cutitio Vem Não morre não Caralho Eito Eito Caralho eles não morrem Vem Corra Perdeu o braço E não morre Toma Ah não Não sai Sai Morre Caralho Morre Toma Arrombado Que agonia Agora deixa eu ver se tem no mínimo alguns itens Ah porra me dão itens velho Caralho Eu gasto um monte de coisa com vocês e vocês não me dão nada Porra Ah esse jogo tá de sacanagem com a minha cara Vem Ah tomar no toba Deixa eu tomar esse energético aqui Pra no mínimo recuperar um pouquinho da minha vida Tem mais um monte Tá ligado Ai 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 Eu tô muito fodido Preparado para a morte Não tentei nada velho Arrombado Me dá alguma coisa Será que na água pode ter alguma coisa? Ah tem zumbi ali na água Deixa eu ver se tem Ah Tem bala de que? Submetragadora Meu querido Tá atirando Rapaz Exploração This is fucking alma do negócio Tem que explorar cara Tem que explorar Agora nós estamos com Onze balas Da submetragadora E ela tá bem mais potente Que a gente deu os upgrades nela né Mas por enquanto eu vou deixar com meu super taco de cricket Que nunca quebra Tem um monte aqui que tão vivo Tá vendo? Tá saindo um monte de ondas dele Então ele tá respirando E ele tá vivo sim Ele vai levantar Deixa eu ver Cadê o outro? O outro também tá lá Estão todos aqui Todos aqui Isso tudo vivo Tudo vivo Esses bosta Deixa eu ver Tem alguma coisa? Esse aqui tá vivo Esse aqui tem cabeça Porque tem cabeça Tá vivo Agora não tá mais vivo Deixa eu ver Tem que ficar sempre verificando Alguém pode aparecer aqui E pegar o poderoso Seu Madruga Deixa eu ver Esse aqui Morre Ah esse aqui tava vivo Não tava vivo não? Não Não tava Tá Deixa eu ver se eu tenho Virucido ou tem? Não não tenho Virucido Já tem Já tem Caramba Esse aqui tá muito tenso Ai 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 Onde? 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 Atrás? Hã? Tem zumbi atrás de mim Ó tem uma mina aqui Que eu não peguei Tem zumbi atrás de mim Como assim cara? Não tem não Só se ele tá levantando Opa Carai que barulho foi esse? Que saco véi Ai eu fico em estado de alerta Me deixa agoniado Esses barulhos É que eu não tô escutando muito bem Por causa do som Que só sai da TV Eu não consigo E por causa do fone O fone meio que isola o som Eu não consigo escutar muito bem É muito agoniante isso Ó tem um monte aqui ó Cadê? 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 Olha aqui meu Deus Atrás! Meu Deus que sufo Velho Que filho de uma puta Tem outro aqui Eu tô passando por um buraco Onde é que ele estava? Mói Mói Não 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 me bate tio Não me bate tio Não me bate Esqueceu o chapéuzinho Não me bate Cadê? Cadê? Meu Deus onde é que ele foi? Vai se foder esse jogo Escondendo os zumbis Toma Morreu Morreu Acabou Acabou Não tem mais não né Tem Tem mais um Deixa eu ver esse aqui Pelo menos Olha ele dormiu com um bracinho Assim em cima da cabeça Que bonitinho Tava com o escone Bala de pistola Ô caralho Pega a porra da bala Seu inútil Deixa eu ver aqui Tem mais alguma coisa pra pagar Deixa eu ver esse corpo aqui Desse rapaz aqui Tá vazio Beleza Primeiro deixa eu pegar aqui No meu revólver Já encher a bala dele aqui Já Ai 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 Isso aqui tá tenso Rapaz Deixa eu encher minha lanterna aqui também Tá tá O zumbi pelo menos tá parado Deixa eu ver se consigo botar Alguma coisa melhor aqui Pra encher meu HP Não tenho mais nada pra encher HP Agora fodeu Eu tenho só um kit médico Que eu vou guardar pra emergências Porque a gente não tem mais nada Pra encher o HP Então Preparem-se para o inferno Ai eu queria explorar Pra esse lado aqui Só que eu tô com medo Mas acho que a porta vai tá trancada Se ela tiver trancada aqui Óbvio estará É óbvio que esse jogo me odeia Não consigo passar aqui por cima Empurrar Dá pra empurrar aqui Ou passar aqui por baixo Aqui parece ser mais seguro Se aparecer aquelas animações O zumbi dando na cara em mim de novo Eu vou ficar muito puto E com medo Totalmente borrado Cadê? Cadê? Olha engravatadinho Vamos lá Tobias Tô chamando muito zumbi de Tobias Esse aqui vai ser o Judisney Morre Judisney Caralho Nossa que rage que eu dei no coitado do Judisney Tem mais algum? Não parece que só tem mais esse aqui Não quero ver se tem alguma coisa nele Eu já vi Acho que não tinha nada A mão dele tá enterrada nos tijolos ali A textura tava linda agora Tá Tem um radar ali ó O radar da mina ali ó O radar da mina A gente tem que quebrar aquele radar ali Ó tem um zumbi bem aqui ó Ha 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 Esse jogo me odeia viu Não dá pra bater nele daqui ó Ele tá vivo óbvio que ele tá vivo Deixa eu só dar um tirinho no rabinho dele assim ó Ver ele se levantar Aqui tu não levanta né Aqui tu não vai levantar No momento que eu passar Tu vai tá todo felizinho pra passar que eu sei Quer ver ó Passei e levantou Toma Não levantou Gastei bala de trocha Mas ok Faz ok né Achei que vai vivendo e aprendendo Ah não não é não Achei que era o bagulho de radar da mina Mas é só a luz Me enganei Deixa eu ver aqui É que o pé é igual né O tripézinho ali Oi minha senhora Deixa eu ver Eu ouvi o barulho aqui atrás Três de mim Três de mim Tem nada não Tem nada Beleza Essa aqui é Por que que tá direto pedindo pra mim Encher a seringa de virucida Se eu já tenho a seringa cheia de virucida Não preciso disso Ah virucida é uma coisa que muita gente não entendeu o que que é Virucida é o próprio vírus pra matar o vírus É como Não sei se muita gente sabe Mas algumas vacinas De prevenção a gripe por exemplo Elas contém o vírus da gripe Porque É só que é uma parcela pequena do vírus Pro seu corpo criar anticorpos E assim destruir a bactéria Quando você pegar uma gripe Isso evita você pegar a gripe Utilizando o próprio vírus da gripe Então é isso que eles fazem aqui no zumbi 1 Com os zumbis né Você pega o virucida Que é o vírus dos zumbis E bota nos zumbis Pra eles morrerem com o seu próprio vírus É criativo Criativo Acho meio massa isso Esse toquezinho de medicina Beleza Dá pra pegar isso aqui Já comer já Um chocolatezinho Peguei o chocolate De um cara que tá infectado no chão E já botei pra dentro Tá ligado Você viu o cara que não tem nojo de nada Ah que legal Que bonito isso Tô até vendo a bosta Tchau galera Tô até vendo a bosta Ai eu fico muito agoniado com isso Sabe o que eu vou fazer? Fazer um negócio bem legal Se eles vierem atrás de mim Deixa eu até preparar aqui Deixa eu até preparar Tá Eu vou preparar um bagulho extremamente genial Tá Genial Vou ser o rei da genialidade Que eu vou botar a minha mina aqui Se algum deles se levantar Taco o flare Jogo a mina no chão Eles vêm em cima da mina Pou Catabum Morreu todo mundo Então vamos ver se eu vou conseguir fazer isso Se eu não conseguir Fudeu Se eu conseguir É isso aí Porrada neles Se eu conseguir Eu vou ser foda Você tá vivo tio? Você tá vivo? Tá vivo Posta Dá pra chamar um a um? Se eu vou chamar um a um Então melhor Caramba Esse aqui é rápido? Nossa Que rápido velho Sai Sai Cai no chão Caiu 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 Pronto 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 Tem vários Meu Deus Quantos zumbis que tem aqui Vé Esses aqui eu acho que nem estão Estão acordados Mas Mesmo assim vai ser complicado Porque tem vários depois nessa parte Esse aqui tá morto E esse tiozinho aqui Também tá Deixa eu só fechar a porta aqui Assim dentro da sala Eu me sinto mais seguro Que aí não vai ter como Nenhum zumbi me pegar Por nenhum canto Deixa eu ver Não dá pra pegar nada Cara faz mal conta Que eu não faço molotov Fiz uns dois molotov Essa série inteira Olha só quanta garrafa Tem no chão Que eu poderia fazer Pra criar molotov E eu não consigo O zumbi tava pegando A minha bunda aqui Tá tarado Nossa Deu um tapa espirrou Sabe no chão Sai da cadeira Os dois fora da cadeira Seus nojentos Não dá pra pegar Eu queria pegar isso aqui A garrafa Esse barulho do zumbi Tá me irritando E não dá pra pegar Ai 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 Ok Vamos primeiro Deixar a lanterna aqui Restabelecer a energia Saquear Saquear aqui Vai ter uma coisa boa Tem nada Tá ligado Ai eu odeio isso Tem muitos zumbis Lá na frente Cara Deixa eu ver quantos pontos Tem ó Tem um Um dois três Quatro cinco Seis sete Tem sete zumbis Pode ser que alguns Sejam corvos Algo do gênero Ou ratos Mas a princípio Enquanto eu não botei Meus olhos neles São zumbis Deixa eu só ver O que tem pra cá A gente passou essa parte Aqui Eu não tinha visto ainda O que tem Talvez tem algum item bom Aqui é uma caixa Aqui não tem nada Ai eu odeio isso Tem nada Na porra da caixa Eu consigo no mínimo Usar a caixa de novo Não consigo Tem terra dentro dela Ai ai Eu fui pra esse lado aqui Fui, fui Tinha a tiazinha ali né A tiazinha Não a tiazinha Que vocês estão pensando né Não é tiazinha feiticeira não Acho que poucos Hão entendido Do que eu tô falando Ai 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 Deixa eu ver se eu consigo Escanenhar aquilo ali Não não consigo Deixa eu ver se alguma coisa Tem pra cá e tal Beleza Não tem Tô chegando na hora Onde vai tá cheio de zumbi Eu tô com medo De colocar as minas no chão Porque eu posso pisar em cima delas Isso não vai ser nada legal Tem um monte ali Meu Deus O céu Quanto zumbi Coloca no chão Coloca, coloca Agora sai Agora sai Agora afasta Agora afasta Será que eu matei tudo? Deixa eu me afastar aqui Meu Deus Passa pela porta Personagem imprestável Matei Matei tudo Foi Meu Deus Quanto zumbi que tinha ali Eram todos zumbis E ainda tem ainda Tá Peraí rapidão Vou pegar aqui Deixar ativado O meu kit médico Puxei de volta Pronto Beleza 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 Calma então Calma Foco 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 Puxei zumbi Leitura finalizada Ele tá vivo Nunca tive esse bagulho De leitura finalizada Deixa eu ver se tem mais algum Caralho Tem vários ainda Olha lá Meu Deus Eu tô mal no cu Esse jogo Vou ter que ir de um a um Mesmo Vem Beleza Consegui chamar um Vai Primeiro matar esse aqui Ai 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 É muito agoniante isso Pô Só consegui matar três Tá ele não vem não Filho de uma puta Vem seu porra Vamos lá Pra essa parte aqui Que tem mais luz Vem Vem com o T-Rator Nossa caindo porra Aqui do céu Ele não vem Vem Uia seu asno Vem seu porra louca Deixa eu ver se eu consigo te matar Acho que eu consigo te matar daqui já Vai morrer aqui mesmo Porra de área de luz Ô caralho Não tem muito zumbi lá ainda Ah Mas que bosta isso Viu Toma Toma Eu tô ficando com pouco suprimento Eu não quero ficar com pouco suprimento Tem que esperar ele vir pra cá Antes que venha dois Dois vai ser meio difícil Pra mim poder enfrentar Vem 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 Toma E Toma Vamos 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 Cai no chão Cai isso Demora Ah por favor Cara você é um militar Me dá alguma coisa boa Você é a boa Isso 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 Velho Coquetei o molotov Meu querido É disso que eu tô falando É disso que o povo gosta É isso que o povo gosta Meu querido Deixa eu pegar aqui Já ativar Deixa eu usar o meu kit médico Vai Usar de uma vez Isso aqui Já meu HP Pronto Eu acho que eu não vou ter mais nenhuma parte Que vai ser muito ruim Então eu acho que eu vou gastar o molotov aqui Já Acho que é melhor eu gastar aqui O meu molotov Vou pegar aqui Agora Aí foi Matei Matei Vocês vão ficar de migué Sempre fica né Esse é o que vomita Eita porra Morre 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 Morreu Morreu Todos morreram Deixa eu ver quantos tem Tem mais um Tira contigo Tira comigo Rapaz Tira comigo Pra tu ver Queimou Tô queimadinha Deixa eu ver Tem mais algum Não É só aquele lá mesmo Quer bater nesse aqui Esse aqui Tá com símbolos indiferentes Em cima dele Vermelhinho aqui Tem suquinho com ele Beleza Suquinhozinho 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 Afastou Pegou aqui Beleza Vamos pegar Botar o suquinhozinho aqui Caso meu HP vá pro saco Beleza Agora vamos esperar Que a lanterna Ligar de novo Que a lanterna Tá já quase Apagada Vamos ficar aqui na luz Por enquanto Ai 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 Pronto Vamos embora Acendeu já Vamos embora até lá Só tem mais um mesmo Então tá de boa Deixa eu só escanear Essa parte aqui Pra evitar remorsos Tem uma porta Bricada Beleza Tem barricada Do outro lado Não dá pra passar por essa porta Pelo menos é que diz o jogo A gente vê que tem lá Kit médico grande Tem um kit médico ali na frente Que eu quero pegar Tem alguém seguindo o chão Pra pegar Não, não dá Beleza Ó, tem um símbolo ali dentro Não dá pra me escanear O símbolo aqui Eu tenho que tá lá Pelo menos Ali dentro Não dá Beleza Tá com barricada Como eu vou entrar aqui Vai ser um pouco complicado Tem uma escada ali Se eu for conseguir Ir pro andar de cima E entrar pra aquela escada Deixa eu ver Cadê o zumbi Tem dois agora Cheguei mais perto E apareceu mais um Ah, igrejinha longe Viu Vou pegar esse kit médico Que eu vou dar a minha volta Peguei Afastei, afastei, afastei Meu Deus Quantos tem? Ai, rato Nossa, véi Vai se fuder esse jogo Era rato Olhei pro chão Viu vários vídeos Em cima de mim Pensei que era um andar de cima Agora tem que tomar cuidado Que agora pode ter outros Que não sejam ratos Ai, eu odeio isso Eu odeio Quando o meu gamepad Fica conchiado Agora o meu mapa sumiu Que legal Eu tenho que destruir Aquelas máquinas Que tão apagando O sinal do meu radar de novo Antes de mais nada Vamos olhar em volta de novo Estão parados? Estão parados? Já sai, me achando Estão parados Ok Rápido então Rápido, rápido, rápido Vamos, caralho O que houve? Ah, lindo Ele subiu no bagulho É pra ele abrir a porta E não subir no treco Vamos lá Aqui Abri a primeira parte Abri a segunda parte De novo, de novo Abri a terceira parte Beleza, beleza, beleza Abri uma porta Tem um zumbi aqui dentro Vivo Tem um vivo Com certeza Tem E é esse aqui Deitado aqui Morre Onde, onde? Esmagar Aqui, ó Embaixo da mesa Não é nenhum desses aqui Opa, opa Tem mais Tem ali, ó Caralho Peraí, deixa eu fechar essa porta aqui Não quero que nenhum venha por trás Vem, 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 vem Falta aqui, aqui Toma Toma Ah, deveria ter matado ele Quando ele se agachou, velho Ficou muito transo agora Agora foi Pronto Acabou Beleza Aqui não tem mais nenhum Deixa eu ver É, só lá fora Beleza, beleza, beleza Saquear não tem nada Vamos saquear o gordinho aqui em cima Não tem nada também Saquear aqui embaixo Tem um flare Opa Eu quero Esmagar o zumbi também Beleza Isso aqui pareceu que tava vivo, né Que aí apareceu uma mensagem pra você Esmagar a cabeça Sendo que ele já tá morto É difícil de acontecer Peguei barricadas Tava empurrado Deve ter alguma passagem ali Antes de mais nada Eu quero dar uma olhada ali, ó Deixa eu ver, ó IP Salvo Preciso de um código Leitura finalizada Leitura finalizada E leitura finalizada Ok Precisamos encontrar um código, então Pra poder abrir aquela porta Talvez Talvez Só talvez Ele esteja ainda aqui Nesse local onde eu tô Pode ser que tenha alguma coisa aqui Pode ser que seja nesse símbolo É aqui que a gente tava Deixa eu ver se aqui dentro Que fica Pra escanear Ó, tem código aqui na parede Ó, tem código aqui na parede, ó Tem código aqui na parede, já Tá, beleza Vamos ver esse Ah, aqui, ó Tem que juntar as duas asas Tá vendo, ó Aí pronto Eu faço o bagulho lá dos corvos Não, tá quase, tá quase Tem mais um pouquinho pra cá Assim Me afasta um pouco Tem que fechar o E também Fica meio confuso ainda Agora vamos lá ler Tá, beleza Desbloqueei só o 7 Não, é 0700 Esse é o bagulho, né 0700 Porque quando não aparece é X, né Opa Tá lá em cima Deixa eu ver aqui É 0700 Foi, foi Haha Encontramos Aí tem outro código aqui Antes de mais nada Eu quero explorar essa parte aqui Deixa eu ver o que tem pra saquear Ah, tem nada aqui Tem mais nada, mais nada, mais nada Deixa eu ver daquele lado lá Que eu vi que tinha essa porta aqui Pra sacanear Aqui, fechar Não, aqui Porcaria O que eu olhei aqui Que dá pra escanear Eu tinha escaneado alguma coisa aqui Deixa eu ver Aqui em cima Ah, tá A porta presa, né Deixa eu tirar a barricada da porta Que eu posso dizer que eu volte pra cá, né Deixa eu remover aqui Talvez eu volte pra cá E aqui vai ser uma entrada mais rápida Só pra desbloquear o caminho Ok, vambora Certo Beleza Exploramos o que tinha que explorar Deixa eu ver o que tem aqui Não tem nada nesse símbolo Deixa eu me afastar mais dele pra ver Cara, não creio que eu peguei esse símbolo E não vai ter nada Ah, aqui tem um cofre E disse o cofre tá vazio Tipo Ai, esse jogo é uma sacanagem do caralho Agora dá pra melhorar o impacto da arma Dá pra saquear Ai, não tem nada mesmo Tá ligado Porra, velho Por que raio você me botou aqui, jogo? Que droga, velho Perdi mó tempo aqui Achando que eu poderia achar alguma coisa foda Alguma coisa útil Não tinha nada Nada Simplesmente Nada Pegar Peguei o que que eu peguei Não apareceu nada pra me pegar ali É, eu pelo menos não vi pegar nada Deixa eu ver Aqui é pra agachar, né É pra agachar ali Ai, ai, ai Então vambora, né Vamos seguir o nosso nome aqui Fazer o nosso nome Seguir o nosso rumo Tem uma mensagem ali, ó Peraí, deixa eu ver Aqui, ó Ah, não, é aquela mensagem que a gente escaneou Beleza Tem uma passagem aqui que a gente tem que empurrar, né Vamos lá Vamos empurrar essa passagem Pra ver o que que tem Talvez um caminho melhor Ah, tem um bueiro Adoro bueiros Eu simplesmente faço nada por bueiros Bueiros me amam e eu amo bueiros Vambora então, né Tô até esperando o susto Preparei pra ouvir o grito que eu vou fazer possivelmente Que eu vou levar um baita cagaço do caralho É, um bueiro Que tem enigmas Ó, legal Aí some a porra do meu radar Cara, como eu odeio esse jogo, velho Eu odeio muito esse jogo, velho Deixa eu ver se essa porra aqui tá viva Você tá viva, filho da puta Eu não consigo te bater daqui, né Aí tu tá mó feliz, né Deve estar alegre pra caralho Eu não tenho mapa Não consigo te bater Fazer o que? Foda-se Vambora É, vamos cair aqui Fuck the police Cadê? Cadê? Cadê os que vêm atrás de mim? Aqui, minha senhora Cai 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 Caiu, caiu, caiu Volta aqui, volta aqui Sai Cai, cai, cai Cai, isso Pronto, pronto Aquele lá que tava no corredor aqui Vem atrás de mim? Não, não veio Deixa eu ver onde é que tem todos eles Beleza Tem um aqui em cima Aquele lá que eu bati Tá vivo sim Ele tá vivo Porque ele começou a aparecer no radar Ele deve estar vindo rastejando pra cá Vai demorar um pouquinho pra ele chegar E tem os que eu derrubei agora Beleza, beleza Vamos ver se consigo escanear alguma coisa aqui Ali Infectado vazio Talvez ele esteja vivo E eu vou ter que passar por essa porra desse local mesmo? Cara, eu vou ter que passar por aqui mesmo, velho Porra, jogo Pra que isso, velho? Quem é que construiu isso aqui, velho? Ai, meu Deus Ah, não falei nada Toma, vadia Vem cá, vem cá Aqui em cima não vai poder me acertar mesmo Só bate de cima E eu tô aqui embaixo Pode vir, pode vir à vontade Fico feliz aqui por estar morrendo por a minha pessoa Mas tem até que ter umas coxinhas legal Se não fossem infectados Se não fossem infectados Se não fossem infectados, a gente poderia até fazer um estranho Morreu Ok Eu estou um pouquinho só apavorado Só um pouquinho só Preciso de uma música feliz Meu Deus Onde é que essas porra vieram, velho? O louco, velho Onde é que vocês vieram? Ah, vai se fuder Vai se fuder Não, não, não Não vou morrer aqui Eu não vou morrer aqui Eu não vou morrer aqui Não vou morrer aqui Eu disse que eu não vou morrer aqui Eu passei por muita coisa pra morrer aqui Deixa eu subir aqui, ó Putz, se eu descer lá eu vou enfrentar os dois Peraí, 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 peraí Tem alguma coisa boa pra comer? Tem chocolate Energético Beleza, 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 beleza Ah, tem que dar a hora pra usar a minha arma agora Cadê eles? Eles estão subindo por onde? Eles estão subindo por onde? Porra de jogo Onde que estão? Eu escuto, mas não sei de onde vem Ah, isso é muito frustrante e agoniante Vai, aqui, ó Eles subiram por aqui, ó Ah, vem cá, vem cá, sua arrombada Olha que rápida Mas meio burra também, né? Rápida pode até ser Mas meio burra foi de uma porta Vou me agachar aqui Não vou ficar aqui não Bora, vambora, vambora, vambora Tem que sair daqui o mais rápido possível Meu Deus, cara Isso aqui tá muito apavorante, véi Que raio de parte é essa, véi Tenho bem aqui, ó Morre, bicho Dá uma coisa boa Ai, me deu um molotov, véi Que amor de pessoa Que amor de pessoa Me deu mais bala Ótimo, que ainda é pra carabina Que eu não tenho uma carabina Minha carabina morreu lá com o outro personagem Aff, que maravilha Quando eu pego bala é pra uma arma que eu não tenho Ai, ai, ai Isso tá tenso pra caralho Tá muito tenso Tem um tiozinho que cospe Puta que pariu Ai, toma no cu Quem fez essa porra de jogo Ok, ok, ok Vem cá, oito Respira, respira Vamos passar pela porra da maneira bamba aqui Essa bosta, essa madeira Tem um tiozinho lá Tá todos eles lá Talvez Só Talvez Eu consiga utilizar o meu flare Pra que eles fiquem lá Não Não, não, não Me mata não, tio Puta que pariu Você fez errar o flare, tio Por que que você fez isso, tio Ok, cadê você, tiozinho Você tá lá embaixo Só morrer agora, tá Ah, sim Você vê que a preview do jogo é bem legal A preview do jogo funciona bem Claro que funciona Isso era muito bem E apareceu que o molotov ia chegar no cara E não chegou, né Acabou a minha bala também Tô fudido aqui Ah, que asno, velho Eu posso simplesmente pegar e passar aqui por cima Não vou descer Eu vou fudendo Só vai lá pra baixo, meu filho Foi comédia agora Desce aí, filhote Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá que eu te te leitou Vai te ensinar De uma maneira feliz De matar zumbis Ai, meu Deus do céu Eu preciso sair daqui Cadê aquele que tava aqui Jesus Jesus Cadê Cadê aquele que tava aqui dentro Jesus, meu amado Sobe aqui Espira Puta que pariu Puta que pariu Eu estou no meu lugar feliz No meu lugar muito feliz Sai Cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Tu não vai cair, não Seu porra Ele não cai Eu tô me cagando Calma Ai, ai, ai Eu peguei aquele kit médico, não peguei? Eu peguei, eu peguei, eu tenho ele aqui Usa Cara, como isso alivia Meu Deus Isso é muito bom, cara Deixa eu ver se tem alguma coisa, tem bala Bala de que que tem? Bala de escopeta, ótimo Deixa eu pegar a minha escopeta aqui então Pega a escopeta, já bota aqui Deixa eu pegar, ah, peraí, peraí, eu tenho que pegar o meu flare também Já pego o meu flare e boto o meu flare aqui também Agora pega aqui Carrega Duas balas, três, quatro balas Ok, tamo com quatro balas Cadê aquele tiozinho lá que eu explodi? Onde é que ele voa? Vou lá do outro lado Tem outro kit médico aqui, pô, obrigado, choco Agora gostei, agora tu foi generoso Bala de doze, kit médico Ai, a maldita hora que eu fui dizer Vamos zerar esse jogo num vídeo só? Vamos Por que não, né? Por que não? Aí a gente pode focar nos outros séries também Vai ser divertido, vai ser legal Não dá pra usar o scanner aqui, tomar no Google Ali a gente vai pra rua, tem mais alguma coisa aqui dentro Deixa eu ver, tem uma barricada aqui Eu tô com medo de abrir isso aqui, mas eu vou abrir Talvez barricada possa ter pessoas que tinham segurança ali dentro, né? E talvez itens Itens Itens, itens, itens Não, a gente voltou pra aquela parte lá do começo Que tava trancado Ok Ah, essa porta aqui provavelmente não dá pra passar Não dá E vamos subir a escada então Peraí, peraí, peraí Dá pra saquear a lixeira? Deixa eu ver se tem alguma coisa boa na lixeira Ah não, é um armário, não é uma lixeira Não dá pra saquear porra nenhuma Não sei por que eles criaram um armário nesse jogo Não tem nunca item dentro de armário Opa, ceninha? Vamos ver então Nice day to die Nice day to die Nice, nice sucker Throw the rota in the cage, Tim The show must go on He's awake, you know Someone, say hello to your new monarch, you feel? Give me a opra Fucking forest Hmm, thank you, Timothy Now, go and rustle up the lions So, it's very simple What is it? Ah, como eu não tenho nada? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eles vão soltar os bichos em mim? Eu tenho o que? Um tempo pra pegar as coisas no chão? Ah, meu Deus do céu Ai, Jesus Eu falei É óbvio que era armadilha, cara É óbvio O bagulho tava na cara Que era uma armadilha Só esses babacas aí mesmo Esse personagem imbecil Esse objetivo tosco Ele tem que ajudar Nego em plena apocalipse zumbi Eu não queria ajudar ninguém, não Eu só quero ir pra casa Pega a bala E revolver Eu gosto de não soltar os bichos Ó, mais revolver aqui em cima Quer dizer, mais bala Ai, meu Deus do céu Jesus Fecha isso Ah, ele vai quebrar Ele vai quebrar Ele vai quebrar Ele vai quebrar Ai, meu Deus Eu até levei dano também Aqui nesse lado também Jesus Pega lá do outro lado Pega aqui não Aqui não Que merda que eu fiz Sai, sai, sai personagem Sai personagem Olha ele aqui Escapada genial Agora Vem, vem, vem Que tem Pode vinte zinhos Vem, 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 vem Vem, vem, vem Que o titio Ele vai assinar Várias diversões pra vocês Vamo lá Eu vou escapar aqui Depois eu dou um tiro Na fusa do cara Que me prendeu Vem, 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 vem Pronto O titio Matou mais um Pronto Tem mais E é um sabor muito barato. Então, você é um novo avanço para você. Dê-lo a nossa primeira bomba humana. Eu não consigo nem bater nele, só tem sete balas. Eu não consigo bater nele. Que saco, viu? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Pode ser que não dê muito certo, mas... Eu vou tentar fazer ele chegar aqui. Ele chega, ele chega, ele chega, ele chegou. Chegou, chegou. Agora vira, vira. Ah, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu certo. Ai, 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 tô perdendo a fadiga. Ai, que saco. Não dá para pegar aquilo lá, velho? Será que eu consigo vir para cá? Não consigo, olha lá. Tem alguma coisa de bom aqui? Não tem. É só lugar para me prender e eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tinha item ali dentro para pegar, pelo menos. Tá, vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte. Espera ele vir aqui. No momento que ele vir aqui, eu vou dar a volta por ali. Recupera! Ai, como eu odeio esse jogo, velho. Vai tomar no cu, velho. Atira ali. Porra. Porra de jogo. Agora explodiu o bagulho e eu tô fudido. Tirei, tirei, tirei. Não tirei ainda não. Peraí, tem bala aqui dentro. Eu vi que tinha bala aqui. Tinha bala, tinha bala, tinha bala. Agora corre. Ai, 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 ai. Morre. Tira. Esse capacete. Ah, que ótimo. Agora eu tô sem bala. Agora eu tô sem bala, agora eu tô sem bala. Pega kit médico, pega kit médico. Não tem mais bala, não tem mais bala. Fudeu, agora morri. Agora morri, 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 morri. Deixa eu usar kit médico. Deixa eu ver se tem mais bala por aqui. Se a bala spawna também. Se a bala não spawna, isso aqui é uma grande falha do jogo. É uma grande falha do jogo. Tem que sacar... Ah, não dá. Ah, que maravilha. Aparece que dá pro cara saquear e depois dá que não dá pra saquear. Deixa eu ver, não dá pra pegar nada aqui dentro. Ó, tem bala aqui dentro. Uh, 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 uh. Seis balas. Que maravilha, que maravilha. Agora sim. Agora a coisa andou. Agora a coisa andou. O que tem? O que tem? O que tem? O que tem? Tem mais quatro nesse caralho de jogo. Vai tomar no meio do cu. Ele tá bem aqui. Eu só tenho mais uma bala. Eu quero acertar naquele lá que explode. Legal pra caralho. Acabou a bala. Eu odeio muito esse jogo. Odeio pra caralho. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Eu só posso ficar xingando. Beleza, eu quero que todos entrem aqui. Tá, beleza. Eles estão entrando, eles estão entrando. Eu pego e fecho essa porta aqui. Eles vão ter que destruir a porta pra poder sair. Alguns ficaram aqui. Pelo menos eu ganhei um tempo. Posso vir aqui, ó. Se aqui é algum, se aqui é algum. Me dá uma bala, me dá uma bala. Ninguém me dá bala. Que saco, velho. Puta que pariu. Agora eu não consigo mais correr. Que acabou a minha fadiga. Ai, ai, ai. Agora o que eu tenho que fazer? Não tem nada pra fazer. Nada. Eu simplesmente vou ter que deixar o bicho explodir em mim. Explode, vai, explode, vai. Explode, puta que pariu. Eu tô me borrando todo. Caralho de jogo, velho. Ai, que merda, velho. Que agonia. Dá, spawn em alguma bala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, velho. Spawna alguma bala, velho. Algumazinha, velho. Só uma, velho. Meu Deus, velho. Aff, que ódio, velho. Eu vou ter que parar e tentar pegar a bala dos zumbis no chão. Só que eles vão me pegar. Tá, vou esperar todos eles entrarem aqui comigo. Vem cá, galerinha. Vem cá, vem cá com o Titio Heitor. Todo mundo entrando juntinho. Agora fecha. Pronto, beleza. Agora eu vou lá e vou pegar aquele corpo ali que tava passando pra poder tentar pegar os bagulho no chão. Não dá nisso aqui. Esse aqui dá. Esse aqui também tá vazio. Agora eu definitivamente aceito. Não tem bala no chão. Não tem bala. Não tem bala, não tem explosivo, não tem nada. Eu simplesmente vou ter que ficar aqui, zanzando, sem poder bater. Eu não tenho nem o taco de cricket, cara. Eu não tenho o taco de cricket. Eu não tenho nada. Tô zerado. Sem uma bala. Sem taco de cricket. Sem porra nenhuma. É necessário arrombar a porta. Arrombar a porta com o quê? Só com um pedaço de bosta, né? Que eu vou cagar e tacar na parede. Como é que eu vou arrombar a porra da porta? Não, eu vou ter que arriscar meu HP, gente. Eu vou ter que arriscar meu HP de qualquer forma. Vou ter que deixar aquele zumbi ali explodir. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui pra me pegar. Tem nada, tem nada. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus amado. Jesus é paz, Jesus é amor. Vou passar por aqui. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Vou ficar aqui até amanhã. Não tem o que fazer. Não tem bala. Não tem nada. Não tem bala. Não tem zumbi pro cara pegar. Não tem bala, não tem bala. Acabou, acabou, já era. Morri. Fui pro saco. Tem que começar de novo essa porra. Isso é uma grande falha do jogo, não é porra? Isso é muita falha do jogo. Porque não tem mais tanques de gasolina pra você explodir os bichos. Não spawna bala alguma. Você não tem bala, você não tem como bater. Você é totalmente indefeso com quatro zumbis atrás de você. Não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Basicamente, é isso que tem que fazer. Não tem nada. Nada, 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 nada. Explode, no mínimo explode então, zumbi. No mínimo você pode explodir. Explode aqui. Aí você mata todos esses aí. Pode até me levar junto, mas mata eles. Ele não explode se eu não atirar na bomba atrás dele. Precisa atirar nele pra ele explodir. Que nem aconteceu com o Agustin naquela hora. Ai, ai. Que raiva desse jogo, velho. Meu Deus, que ódio, velho. Tem que checar todos os corpos de novo. Não tem nada aqui. Não dá pra saquear a lata de lixo, não. Não dá. Não dá pra subir em lugar nenhum. Tem alguma escada, alguma coisa. Essa jaula aqui. Alguma parte que pode... Só nessa parte aqui que eu tenho que arrombar, mas... Arrombar com o que, velho? O que que eu posso arrombar? Será que tem alguma arma com o corpo espalhado aqui pra me pegar, velho? Não tô entendendo mais nada. Tá, vou fazer uma coisa, então. Muito arriscada. Eu vou esperar eles entrarem aqui de novo. Entrem, 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 entrem. Fecha. Tá, agora eu vou escanear. Não dá pra escanear. Tiraram o meu scanner. Puta que merda, velho. Tiraram a droga do meu scanner! Eu não consigo nem ver onde tem bala com o scanner, velho. Eu não tenho mais scanner, velho. Ah, vai se fuder, velho. Que sacanagem esse jogo, mano. Me dá bala. Pelo menos bala, velho. Se você me der duas balas, eu tô feliz, velho. Eu atiro no que explode e ele mata todo mundo. Mas se tu não fizer isso, não adianta. A única saída que eu posso tentar ter é fazer com que um zumbi bata nesse aqui. Se eles se baterem, esse aqui pode explodir. Mas só assim mesmo. Ah, vou ter que morrer. Mata aí à vontade. Mata aí. Isso aqui é self-service. Aproveita que a carne é barata. Morri já, não adianta. Eu acho que eu sou obrigado a morrer nessa parte. Então, sei lá. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Sei que eu morri já. Não, eu não era obrigado a morrer se tinha kit médico, tá ligado? Tinha kit médico, não era obrigado a morrer. O problema é que eu não tenho... Sou indefeso, cara. Estou totalmente indefeso. Quero ir pra cima desse aqui, ó. Explode, explode, vai. Explode, porra. Explode, seu porra. Explode, vai. Explode. Explode, porra. Morri. Fazer o quê? Paciência. Ah, como você tem coragem de morrer, né? Como você tem coragem de morrer, seu filho da puta? Como é que eu vou fazer? Ah, vá se fuder. Eu não tenho o que fazer, velho. Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara. Tá? Já vai dar duas horas de vídeo nessa porra? Não, uma hora? É, uma hora. Já deu uma hora de vídeo. Ok, porra. Voltei. Eu morri mais umas duas vezes tentando passar essa parte. Eu tô um pouco frustrado, né? Nada mais além disso. Um pouco frustrado. E parece que ainda não acabou, né? Tem mais um arrombado ali. Ai, ai, ai. Eu espero acabar com isso de uma vez, hein? Vamos esmagar ele, vamos. Não quero ficar nesse nhenhenhen de gastar bala de novo. Pra trás dele. Empurra, empurra. E vamos esmagar essa cabecinha, vamos? Pronto. Ai, ai, ai. Aê, e aí? Ah, não, não. Ah, velho. Porra, mano. Faz isso não, velho. Faz isso não, velho. Que porra de botão que você falou que eu tenho que apertar, velho? Me deixa embora, velho. Aonde, aonde, o quê? Uma coisa rápida e feita de morte. Faça isso agora, Henry. Ah, meu Deus. Do que ele tá falando? Ha, ha, olha o karma aí. Meu Deus. Parece que eu rio de novo. Ele só atirasse em ele, eu tava morto. Beleza, beleza, beleza. Eu acho que eles lá morreram, né? Os caras estavam fazendo isso comigo. Tá, morre de uma vez. Beleza, beleza. Deixa eu saquear, não veio nada. Acho que não tem mais nenhum, né? Eu tô sem radar, cara. Eu tô sem nada, velho. Tô ouvindo barulho de zumbi ainda. Muito barulho de zumbi, velho. Nossa, eu tô muito fodido. Deixa eu apertar esse botão de uma vez, vai. Foda-se. Meu Deus do céu, que porra eu fiz. Que porra eu fiz. Que merda eu não. Que merda. Que merda eu fiz. Só isso. Que merda eu fiz. Que bosta gigantesca a minha pessoa fez. Ah, é boa. Beleza, eu matei uma boa parte, pelo menos. Agora eu vou utilizar isso aqui, ó. Pra matar o resto. Vem, galera, vem. Vem cá, vem cá. Não, eu vou dar conta, eu vou dar conta. Eu posso dar conta. Ali, ó. Segue, segue a luzinha. Segue a luzinha. Segue a luzinha. Isso, fica aí na luzinha. Fica na luzinha, seus filhos da ponta. Tem mais um. Só mais um. Só mais um. Que alegria. Suquit médico. Não, tem mais dois. Dá nada. Esses dois aqui dá pra ganhar. Só no braço. Vamos lá. É só não errar os comandos. Beleza. Um capacete já foi. Sai, 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 sai. Ô, ô, ô. Hoje não, amigo. Hoje não. Hoje não. Vem cá. Afasta. Toma. Beleza. Um já foi. Esse aqui a gente dá pra matar. Só empurrando já, pra não gastar muita bala. Ele cai no chão. A gente vai lá. Ah, não dá. Tem que tirar o capacete também. Que saco, velho. Pô, esse aqui é o mais chato de matar, velho. O que, o que, o que, não... Ô, seu bosta. Morre, porra. Pede a merda do capacete. Pronto. Agora vai cair no chão. Vai morrer. Tem um zumbi decente. Vira. Cai, caralho. Isso. Cai, pronto. Ia. Trabalho. Difícil pra morrer, hein. Eles não dão nada. Olha só, mano. Nenhum zumbi, velho. Nenhum. Todos eles, alguns, nem dá pra saquear. Sacanagem esse jogo. Eu acho que é por ali que era a minha saída. Por isso que eu tinha que apertar aquele botão. É, ali a saída. Sabia. Tem mais um pelado aqui. Fecha o portão, fecha o portão. Caralho, que rápido. Eu não sei como você saiu lá, mas eu posso te ajudar a ficar dessa forma. Tem um chão aqui, perto da porta, mas você está acertando de onde você veio. Não você pode ir e morrer por mim agora. Não. Ok. Ativar o portão, né? Não quero ativar o portão, não. Ué, por que que está fechado? Ó, cadê o portão? Oh. O portão fecha sozinho? Que porra é essa? Tá, vamos abrir a porta então, vai. Ô, caralho de jogo. Vamos lá. Aqui. Meu Deus do céu. Eu estou apavorado. Parece que havia um bicho atrás de mim. Fecha. Beleza, pô. Recuperei minhas coisas, tá? Está tudo recuperadinho, bonitinho, tá? A gente está com todas as coisas de volta. Meu Deus, olha só que maravilha. Vem, poupai. Vem, 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 vem. Ai, ai, ai. Ainda pegamos uma arminha nova. Ei, ei, ei. Ok. Agora estamos equipados até os dentes. Vamos dar uma olhadinha no que a gente pegou. Vai. Ah, a gente está com uma mochila nova, gente. É uma mochila que cabe mais item, tá? É uma mochila extra. A gente acabou de pegar ela. Vamos botar um flare aqui. Vamos botar essa nova arma aqui. Botar o kit médico também ativado. Eu quero deixar o kit médico ativado também. Aqui. Tem algum energéticozinho, uma coisa aqui para comer? Não tem nada não? Não tem nada. Beleza. Ok, ok, ok. Tá. Aparentemente está tudo certo. Deixa eu pegar a pistola aqui. E recarregar ela que a gente conseguiu mais bala. Nove balas agora. Ok, para onde eu vou agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu mapa de novo. Oh, bosta. No meu sagrado mapa. Beleza, vou ter que sair. É, sou obrigado a sair daqui. Lanterninha sagrada de novo com a gente. Então, vamos embora. Ai, ai. Beleza, aquela é a saída? Beleza, então vamos embora. Mas eu não tenho mais zumbis, né? Pô, já passei por um inferno agora, velho. Foi foda, mano. O bagulho tá tenso. A hora que eu dei o corte pra vocês, eu já cheguei a morrer mais duas vezes. É impossível passar aquela parte ali sem morrer pelo menos uma vez. Acho que é pra cá, então, é isso? É isso. Tem que pular essa parte aqui, então. Aqui não vai dar pra sair, não. Opa, tem item lá. Só pegar os itens aqui, ó. Tem bala. Mais 15, caramba. Isso aqui ensina o que é uma mina e mais bala de revolver. Por enquanto não tá vindo nenhum zumbi. Alegria de viver, saudação, felicidade. Vira aqui, sobe. Passa pra esse lado aqui. Não dá pra passar aqui, tem uma parede visível. Não deixa eu passar. Não tem como passar pra cá. Mas ele falou que era pra cá. Seria a escada. Qual escada eu tenho aqui? Eita, caindo um buraco aqui. Eita, fuck. Do nada caindo um buraco. Tá, deixa eu ver. Ah, aqui, aqui, não é não? Ah, sim. Ok, a gente passa. Sem problema pra tela, que eu não quero ser pego de surpresa. Beleza, consegui. Passamos. Agora o bueiro. Spaco esse bueiro e eu consigo voltar pra casa. Pegar? Pegar o quê? Pegar. Pegar a melhoria é pra arma de fogo. Olha lá. Enfiando a cara e tudo quanto é lugar, apareceu uma mensagem e eu peguei. Ah, não é, cara. Eu achei que era bueiro automático. Tipo, fast travel, tá ligado? Ai, ai. Então é no circo aquelas pessoas lá que a gente deveria salvar. Essa porra louca dessa gente. Ai, ai, ai. Isso aqui é... Opa, opa. Finalmente tem alguma coisa no armário. Isso é novidade. Deixa eu vir aqui e comer isso aqui. Pronto. Posso usar o meu scanner de novo? Não, não dá pra usar o scanner ainda não. Ah, aqui é aquela parte que a gente tava. É a parte que a gente tava. Agora acho que dava pra vir por aqui, né? Por essa porta aqui que não dava pra abrir antes. Ah, legal. Tchau, portinha. Tchau. Tchau, portinha. Tchau, Heitor. A gente se vê. Ele tá quebrando a porta, é isso? Vamos testar a nossa nova arma? Vambora, então. Essas armas grandes do zumbiú nunca matam, cara. Olha só, elas não matam. É sério. Vou gastar todas as balas aqui. Falta 20 balas. E o bicho não morreu ainda. Agora morreu. Quase acabaram minhas balas, né? O poderio de fogo dessas armas é muito tosco, velho. Fico indignado com isso. Pra conseguir mais melhorias. É bom. Isso aqui é bom. Bom, bom, bom. Vamos olhar pra cá. Deixa eu ver o que tem pra lá. Dá pra escanear. Não dá. Ah, essa porra desse bagulhinho tá em mim. Entrar aqui da vez de novo. Ok. Estamos aqui dentro de novo. Quero vir pra cá. Não é? Não, não é. Ah, essa aqui é aquela parte lá que a gente pegou. As armas e tudo mais, né? Deixa eu ver. Tem zumbi aqui? Parece que eu tinha escutado o barulho do zumbi. Tá pra onde é que eu vou agora? Qual é o meu objetivo agora que não apareceu no mapa até já? Só sair daqui? Posso voltar lá pra briga numa boa? Eu tenho que explorar mais pra lá. Porque tem mais coisa pra lá, né? Tem um caminho que fica pra lá ainda. Lá pro canto direito. Eu vou lá dar uma olhada, vai. Só espero não morrer. Tem um caminho que ficava ali pro cima e tem essa porta aqui. Tem um zumbi atrás. Legal. Deixa eu matar ele. Vem cá, amiguinho. Beleza. Vem cá, que tem mais? O que é que tem aqui de baixo? Ali é o radar, ó. Ha, ha, ha. É tirando. Era pra isso, então. É que tem um radar aqui dentro. Talvez isso é algum item bom, né? Fazer eu vir até aqui. Pegar, não. Pegar, saquear. Saquear. Opa, caramba! Primeira vez que eu tô entrando em armário tem um monte de coisa. Tem até bomba de fumaça, cara. Ótimo. Saído de emergência. Tem mais uma mina. Não dá pra passar? Tá cheio? Tá cheio? Tá cheio? Que bom, só não acredito. Tô cheio de mina. Não dá pra pegar mais mina. Que triste. Quando o cara acha, acha um monte, tá ligado? Quando é pra achar só uma, você não acha. E não dá pra dormir aqui. Beleza. Não é uma safe house. Talvez, se eu fechar a porta... Deixa eu ver. Não. Ok. Vamos sair daqui, vai. Vou botar lá pra briga. Vou pegar meu taco de cricket. Fucking taco de cricket mais forte do world. É, parece que a gente não tá muito perto de zero, não. É a sensação que eu tô tendo agora. Deixa eu apagar um pouco a luz aqui. Esperar a lanterna melhorar um pouquinho. E... Pronto. Vambora. Vou ter que sair daqui. Tem um zumbi aqui na frente. Tem. Tem um zumbi lindo aqui na frente me esperando. Cheio de amor pra dar. Ou é um rato? É um rato. É um ratinho. Ai, que lindo o ratinho. Pega o ratinho. Matei o ratinho. Matei o ratinho. Matei o ratinho. Matei. Ah, tadinho do rato. Era só brincadeira, ratinho. Eu nem sabia que dava pra te pegar. Ih, tá cheio aí do inventário. Eu matei ele. De sacanagem, tadinho. Vou pegar aqui o abrigo. O que tem aqui, se não me engano, é a nossa safe house, né? Nossa entrada pra safe house. É pra cá, não é? Deixa eu ver. É pra cá, eu acho. Deixa eu ver. É, é aqui. Deixa eu ver. Ou pelo menos eu lembrava que era por aqui. Tem que dar toda a volta, voltar lá pro abrigo. Cara, eu não sei se eu tenho que ir pro abrigo, tá ligado? Esse é o porém. Eu não sei se eu tenho que ir pra lá. Deixa eu empurrar isso aqui de novo pra lá. E eu vou passar por essa aqui de baixo. Eu tava afim de ir pro abrigo no mínimo pra gente poder salvar o jogo. E se eu morrer, eu não quero passar tudo de novo. É, eu acho que aqui é uma escada. Deixa eu ver o que tem aqui. Bala. E uma C4. Tudo nada. Deixa eu ver remover a barricada. Beleza. Tirei uma barricada. Beleza, beleza. Deixa eu escanear essa parte aqui. Uma coisa aqui. Deixa eu ver o que é. Infectado vazio. Foi o problema de aquele que a gente matou. Ó, tem um bem aqui no chão. Meu Deus, foi infectado no chão, velho. Como eu não vi isso? Meu Deus, tem munição pra submetralhadora, pelo menos. Beleza. Aqui não dá pra fazer nada, né? Não dá pra subir aqui, né? Não. Beleza. Então não tinha porcaria nenhuma aqui. Tem nada pra escanear. Só tinha a bala mesmo e já era. Deixa aberto mesmo, vai, foda-se. Ai, ai, ai. Vambora. Vou sair daqui. Uma vez. Eu espero que eles não levantem de novo, né? Vocês já morreram já pra mim. Nada de infectado levantar mais de uma vez. Beleza. Tudo, tudo, tudo. Tudo felicidade, satisfação, alegria de viver. Abre essa porta. E aqui eu acho que é o nosso abrigo. Fechei, pô. Consegui, fechei. Consegui. Ai, ai, ai. Que tenso que tá sendo esse ultra gigantesco episódio. Pronto. Acho que a gente consegue voltar agora pro abrigo. Tem que ver o que que eu vou fazer lá, né? Que eu tô sem objetivo ainda. Ai, ai, ai. Aqui no arquivo bruto nós estamos com uma hora e 33 minutos de vídeo. Mas eu creio que pra vocês vai ter uma hora e alguns tantos. Uma hora e 10 por aí. Que eu devo cortar muita coisa. Porque senão vai ficar impossível. Derrubar isso aqui. Meu Deus do céu. Vai ficar gigante. Quer ver renderizar? Meu Deus do céu. Esse vídeo aqui vai ser fogo na rua pra poder renderizar, editar, mandar pro ar. Meu Deus do céu. Vai dar um trabalho desgraçado. Mas a gente vai fazendo, né? Então eu não entendo isso. Por que que ele tá falando isso? Esse cara, ele é meio solitário, né? Ele é meio sem amigos. Toda hora ele fica falando. Achei que a gente era amigo. E aí vira as costas pra mim e para de falar comigo. O que que eu fiz pra ele? Nenhum momento eu disse nada. O meu personagem não fala. O jogo inteiro. Em nenhum momento eu digo nada. E... Ele fica direto bravo comigo sem eu falar porra nenhuma. Aí voltamos pro abrir. Ai, ai. Como é bom estar em casa. Uau. Lindo e puro. De doce. O nosso doce lá. Aí, aí. Vou abrir aqui. Olha. Vambora. Deixa eu passar pra lá. Pra aqui. Vamos salvar o jogo de uma vez. Eu já não aguento mais. Salva. Abre. E aqui. Acho que o nosso objetivo agora tá ali. Deixa eu salvar primeiro pra ver. Vou ter que botar o Gamepad aqui no cabo da bateria, cara. Porque tá acabando a bateria dele já. Ah, que maravilha. Vamos que vamos. Vamos zerar isso de uma vez. Deixa eu ver. Nada. Ele não falou nada comigo até agora. Deixa eu verificar aqui a câmera. Ativar. Ele falou pra me verificar a câmera. Não sei porquê. Mas ele falou. Então a gente vai verificar. Ô porcaria. Vamos ver mais. Mais câmeras. Repósito de Old Brook Lane. Onde a Maria Valda morreu. Aqui. Igreja de São Jorge. Bacon Fields. Tá tudo certo. Talvez aqui. Na rua do mercado. Tá ok. Sites aqui. Deixa eu dar uma reformulada aqui nas minhas armas. Eu posso mexer em quais? Posso mexer aqui na nossa 12. Vou deixar ela um pouco mais forte. Aumentando a área de impacto. Mais dano. Fechou. Validar. Deixa eu ver o que a gente pode fazer em outras armas. Mais nenhuma a gente pode... Aqui. Dá pra editar também. Bota aqui. Bota aqui. Não. A capacidade eu não vou botar não. Vou botar poder de fogo. E a área de impacto. Ok. Deixa eu ver se consigo botar mais poder de fogo então na 12. Consigo. Beleza. Validei. Agora essas armas estão tunadas. Vamos que vamos. Deixa eu vir aqui. Puxar. Cada uma delas. Tá ok. A gente tá cheio de coisa. Meu Deus, cara. Eu acho que eu nem vou precisar disso tudo. Eu vou deixar um pouco aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não tenho nenhum objetivo marcado no mapa. Nada, simplesmente nada Ok, pô Vou falar pra vocês que eu queria zerar o jogo nesse episódio Mas parece que eu não vou conseguir Por quê? Porque eu tenho que pegar todas as cartas de D Pra gente conseguir o próximo objetivo ainda E falta quatro cartas ainda Então Não vai ter como fazer isso Senão vai ficar umas três horas de vídeo Então não tem como Eu pegar todas as cartas e fazer em um único vídeo Então, sinceramente Ferrou, ferrou legal Eu não vou conseguir Literalmente Pegar todas as cartas, deixa eu ver se vai conseguir aparecer pra vocês Eu acho que não aparece pra vocês, é só pegando a mochila A gente tem que pegar Dois, quatro, cinco cartas ainda Pegue a carta em Bacon Fields Na Torre de Londres Em Spectalfields No Mercado de Brick Lane E nos apartamentos de Brick Lane A gente só pegou três das oito Então tem cinco pra gente pegar E Vai demorar um monte Que eu vou ter que ficar zanzando por vários locais diferentes Então Com esse episódio de uma hora e pouco Que vocês vão receber hoje Eu vou Deixar a série um pouco em pausa Pra eu poder pegar todas as cartas E aí eu volto com ela, beleza? Então eu vou pegar as cartas E aí a gente volta com a série do ZombiU Não vai demorar, tá? Eu acho que não vai demorar Mas creio que vai levar aí uma semana e meia Duas semanas Porque também tem outras séries pra mim fazer Tem outros quadros pra mim fazer Tem outro canal pra mim cuidar Então eu não posso gastar todo o meu tempo em ZombiU, né? Então eu vou pegar uma carta num dia Pegar outra carta no outro dia E assim sucessivamente, né? Jogo algumas vezes Então No próximo episódio A gente encerra a série do ZombiU De certeza Mas não deu pra fazer nesse Infelizmente Mesmo tendo falado no começo do vídeo Que eu ia fazer Mas infelizmente não deu Então é isso, meu povo Espero que tenham gostado Dessa maratona gigantesca de ZombiU Se você gostou Não esqueça de clicar aí embaixo no gostei Ajude na divulgação do vídeo Seu gostei é realmente muito Mas muito importante E eu tenho certeza que vocês Amam me fudendo nesse jogo, né? Então é isso Espero que tenham gostado Deixe seu comentário Se eu gostei, se for possível Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Scatter enemies And make them fall Confound their politics Frustrate their navish tricks Only our hopes we fix God save us all God save us all Thy choices Gift and soul On her replace To all Long may she reign May she defend End our laws And ever give us cause To sing with heart and voice God save the queen And ever give us I am God save us all God save us all